Como é que tira-se? Quebrou, né? Ô mãe, tá bem enxado, ó Bebe só, só Meu Deus Quebra ela Ela tá velha Não tem nada, hein Ele traz bem enxado também Meu Deus Vai Tá embora, irmão? Ai, Jesus Mistura Café Vai Morre, não Nossa Meu Deus Senhor, eu sou a raiz Olha aí Opa, pai Olha a raiz, velho Raiz aí, ó Nossa, olha Maravilha Maravilha da terra Olha a conta Olha só aqui, ó Aipim Misericórdia Dá um café, né? Dá um café, né? Meu Deus A natureza do Brasil aqui Olha só Tem mais de... tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, mais de 20 Vamos lá, tchau Esse tirinho vai embrassar Vai Olha aqui, ó Olha aqui ó Curta o nosso vídeo aí, mostrando as naturezas da terra do Brasil, você vai pro café, cafézinho abençoado da terra, Deus abençoe a todos, compartilha e dá um like no nosso canal.